Música Sua bicha enrustida Você vai ser demitido E eu não posso fazer nada Música 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 César Bonha, eu vou te ver Música 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 Ah! O que tem que ter vergonha aqui sou eu De ter uma mãe Que eu sei que eu amo O que tem que ter uma mãe O que tem que ter uma mãe O que tem que ter uma mãe